E aí, jovens, aqui que vos fala, sou o Jô, o Preceptor, e estamos de volta com mais um vídeo de dicas. E dessa vez, Galerinha, eu vou trazer World Raw Z, esse é o Galerinha Guerra Mundial Z. Se você está afim de matar hordas infinitas de zumbi, é nesse jogo aqui, Galerinha. E hoje eu vou trazer a dica de como convidar um amigo para jogar online, como jogar cooperativo com seu amigo matando hordas e hordas de zumbi. Galerinha, um recado rapidinho, se você estiver precisando de acessórios gamer, como headsets, teclados, mouse, gift cards para todas as suas redes sociais, consoles e PC gamer, dou mais em conta ao mais potente, vou deixar os links na descrição com os melhores preços para vocês, Galera. Site totalmente seguro, é só clicar no link e conferir. E chega de enrolação e bora para o vídeo. Ok, na tela inicial, você vem aqui na parte superior direita, tem esses quadradinhos aqui, são os lugares que os seus amigos vão ficar. Você clica em um maiszinho desse, vai aparecer as opções convidar, jogadores recentes e código para convidar amigo de outra plataforma. É isso aí galera, então se o seu amigo é do Xbox e você está no PS4, ou é do PC e você está no Xbox, né, vice-versa, você pega esse código aqui e convida ele. Mas primeiro eu vou explicar sobre essa primeira opção. Convidar, você vai convidar amigos que já estão na sua party. Ou seja, vai convidar um amigo que já está na sua party. Players recentes são os últimos jogadores que você jogou em co-op, pessoas que você talvez nem conheça. Então se você clicar aqui, você vai visualizar eles, aí você pode clicar neles e convidar também. E convidar de outra plataforma, você usa esse código aqui galerinha. Você vem aqui, você clica em Join Party by Invite Code. Vai aparecer esse campinho aqui, você digita o código do seu amigo aqui, né. Lembrando que o meu código seria esse, então o seu amigo tem que pegar o código dele e te passar. Aí você vem aqui, Join Party, e digite o código dele aqui. Digitou o código, é só apertar Enter. Party encontrada. Entrar na party, aí você clica em Aceitar. Aí você já vai entrar na party dele, ou ele vai entrar na sua party, e vocês já vão poder iniciar uma partida e jogar esse jogo que é muito frenético, galerinha. Hordas e hordas de zumbi. Bom, espero ter ajudado. Se você gostou, não esquece de deixar aqui like, compartilhar o vídeo nas redes sociais, se você me ajudou muito. E se você não está no canal e não quiser perder nenhum vídeo de dicas, já se inscreva aí, hein. Muito obrigado por assistir o vídeo e até o próximo.